Os proprietários de imóveis isentos do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, começam a receber nos próximos dias uma carta da Prefeitura de Belém comunicando o desconto fiscal. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, cerca de 160 mil pessoas serão beneficiadas com a isenção do pagamento do IPTU. Para ser isento, o proprietário deve ter apenas o imóvel e residir nele. Os outros tipos de isenções devem ser requeridos através de um processo na Central de Atendimento da Cefim, apresentando a documentação de cada caso. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. Vereadores de Altamira instauraram outra CPI para investigar denúncias de desvio de recursos do Previve entre os anos de 2005 a 2012. Na Casa de Leis, os vereadores discutiram e aprovaram projetos. O vereador João Roberto sugeriu ao prefeito, através de indicação, encaminhar à Câmara de Vereadores, projeto de lei, criando a Secretaria Municipal de Turismo. Loreda Mello, através de ofício, solicitou à mesa diretora realizar audiência pública para tratar as condicionantes não cumpridas pela Norte Energia antes que a licença de operação seja liberada. Eu levantei, digamos assim, como problema principal, a não construção da ponte sobre o Rixingu em Belo Monte. E essa obra da hidrelétrica está muito acelerada. Nós sabemos do ajuste fiscal, do corte no orçamento, que está sendo feito por esse ano e para o ano de 2016. Portanto, nos preocupa muito a não realização dessa grande obra, que é a ponte sobre o Rixingu em Belo Monte. Essa obra deve ocorrer. Eu propus para que em agosto a gente faça uma audiência pública para tratar não só desta obra, como de tantas outras condicionantes, para que ela possa ocorrer e que possam ser chamados prefeitos, vereadores, deputados da região, para que a gente possa, assim, fazer uma pauta urgente, uma reivindicação junto ao governo federal, para que essas obras venham a ocorrer. Todos os parlamentares foram favoráveis à audiência, que ficou marcada para o dia 27 de agosto. Durante a sessão, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta também pelo vereador Loredamelo. A CPI vai investigar denúncias de desvios dos valores descontados dos servidores públicos, que deveriam ser repassados à Ota Preve, entre os anos de 2005 a 2012, na gestão da então prefeita Odileida Sampaio. Nós instalamos a segunda CPI. A primeira está em andamento, hoje o vereador Aldo falou que vai ter a sexta reunião. Instalamos a segunda CPI, que foi o requerimento dos vereadores, para investigar a questão da Alta Preve, dos repassos previdenciários na gestão da prefeita anterior, prefeita Odileida de 2005 a 2012. Nós temos já documentos, parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, dizendo que, dando um parecer prévio pela aprovação de 5 dos 8 anos dela. Já temos cópia do parcelamento, mas a CPI foi instalada e vai ser esclarecido tudo isso daí, para que a nossa população de Altamira saiba de fato o que acontece. Ainda na Casa de Leis, a mesa diretora retirou da pauta a votação das emendas da Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO. A decisão não agradou a bancada governista, que considerou a decisão arbitrária. Nós temos aqui um regimento, uma tramitação normal e nós temos prazo também. Então, nós só temos mais uma reunião ordinária, que é dia 30, e nós teríamos que votar o orçamento em dois turnos, hoje e dia 30. Então, hoje não foi votado em primeiro turno, porque um vereador não estava na plenária. E aí eu discordei, eu acredito que o regimento não possa ser desrespeitado. A gente tem que votar esse LDO até o dia 30, as emendas também até o dia 30. Então, hoje nós perdemos uma oportunidade, quer dizer, muito provavelmente vai ser necessário fazer uma reunião extraordinária, desnecessariamente. Nós não podemos e não devemos deixar de votar a LDO, mas tirar, por exemplo, um assunto de pauta é plenamente possível, não tem problema nenhum. Nós vamos votar semana que vem, no primeiro turno, e possivelmente numa extraordinária semana que vem ainda, nós vamos votar o segundo turno. É importante que a população saiba da responsabilidade dessa votação. Para vocês terem uma ideia, o Hospital de Castelo do Sonho, que lamentavelmente não tem nenhum tijolo ainda no chão, tem mais de 3 milhões definido para lá. Nós fizemos emendas, propondo remanejar uma parte desse recurso para o Hospital do Mutirão, que só tem 6 milhões, é muito pouco, para o Centro Diagnóstico ali na Brigadeiro, para o Centro de Saúde da Brasília, que só tem 184 mil reais para o ano todo para custeio. Então, nós remanejamos valores para essas áreas, por exemplo. Então, esses valores são muito pouco para essa manutenção desses serviços, por exemplo, da área da saúde. E era interessante se discutisse essas emendas, porque nós estamos falando do que vai compor a base para fazer o orçamento para 2016. Então, essas emendas, elas precisam ser muito discutidas. 19 médicos do programa Mais Médicos chegaram a Belém neste domingo para atuar na atenção básica de saúde do Estado. Na tarde de sábado, outros 50 profissionais desembarcaram na base aérea de Belém, totalizando 69 médicos. Os profissionais ficam na capital até o dia 3 de julho para o acolhimento estadual. Os profissionais serão direcionados para 29 municípios, entre eles, Redenção, Conceição do Araguaia, São Félix, do Xingu, Santarém, Marabá, Jacundá e Tailândia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 33. No município de Juína, no Mato Grosso, a terça-feira será ensolarada e sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36. E em Abaitetuba, no Pará, o sol aparece rapidamente. A previsão é que a noite seja chuvosa. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 33. Hoje é dia de São Pedro e no Mercado da Pedreira. Aqui em Belém, os feirantes prepararam uma festa para homenagear o santo. Marcos, aqui na Feira da Pedreira, os feirantes já festejam São Pedro há mais de 60 anos. Logo cedo, eles pegam a imagem do padroeiro, colocam nessa barca, toda decorada, símbolo da devoção deles. Eles fazem uma pequena procissão por dentro do mercado, esse mercado municipal da pedreira, que tem vários complexos. Nós estamos aqui dentro do mercado de carne. Também tem o mercado de vísceras, o mercado de peixe. Cada um desses mercados tem uma imagem especial de devoção ao padroeiro. Depois de toda essa procissão que eles realizam no dia 29, nesse dia do padroeiro, eles celebram uma missa aqui em frente ao mercado. Nós vamos acompanhar agora como foi o início de todas essas homenagens a São Pedro. Vamos ver. No bairro da Pedreira, em Belém, a manhã de hoje foi dedicada as homenagens a São Pedro. A imagem do santo que fica dentro do mercado, hoje percorreu a feira do bairro pelas mãos dos devotos. Uma celebração realizada com o auxílio dos paroquianos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro, iniciou às oito da manhã. A celebração aconteceu em frente ao mercado. Na Feira da Pedreira, o dia de hoje é marcado pelas comemorações e homenagens. Como uma festividade tipicamente junina, não poderiam faltar as cores e a alegria de quem faz questão de demonstrar sua devoção. A festa em homenagem a São Pedro aqui no mercado municipal dura o dia inteiro. Agora já acontece aqui em frente ao mercado, muitos feirantes estão confraternizando. A gente pode escutar um pouquinho dessa música alta que celebra aí todo esse momento. Eu vou conversar agora com o Eron Rocha, ele é um dos feirantes aqui do mercado e vai falar pra gente, Eron, você também faz questão de participar desse dia tão especial de homenagem a todos os feirantes a São Pedro. Olha, com certeza, todos os anos costuma ter essa festa. É uma festa que tem um lado religioso, um lado bom. E também nós temos o lado profano, que é o da festa, que é o do dança, né? E é legal, e todos os anos existe a homenagem a São Pedro. E a gente como feirante aqui pede que ele dê proteção pra todos os feirantes, aos pescadores, ao pessoal que trabalha na área do peixe. É isso que a gente está aqui, torce. E agora nós vamos também participar um pouco do lado dançante da festa. Certo, obrigada, Eron. São inúmeros feirantes que fazem parte dessa festa. Alguns ajudam a organizar, outros somente por questão de devoção fazem parte junto. Quem também está aqui com a gente é a dona Sandra. A dona Sandra, a senhora, vem de ervas que fazem parte da cultura popular de todo o paraense, mas também faz questão de participar dessas homenagens a São Pedro. É, com certeza, né? Porque nós somos feirantes aqui, trabalhamos aqui, então nós temos que homenagear o nosso santo aqui na nossa feira. Quando a senhora vê, desde manhã cedo já começa a procissão, como é que é a preparação pra esse dia especial? Todo mundo já fica na expectativa? É, com certeza. Todo mundo quer participar de alguma forma, ajudar em algum lugar. Participando de alguma atividade, dando pra festa. Obrigada, dona Sandra. Os feirantes, eles são de vários setores aqui da feira. Inclusive, eu encontrei a Margarete. Ela vende roupas aqui na feira, mas também participa a todos os anos. Margarete, esse dia de São Pedro é especial pra vocês? Muito, porque é de ano a ano, né? Que nós estamos sendo homenageadas pelo São Pedro. Essa festa é a tradição daqui da pedreira. Muito bonita. Só não tá muito mais bonita, porque cada ano que passa as coisas vão se mudando, né? Vai mudando a administração, vai mudando as coisas. Mas nunca caiu pra quebrar a nossa tradição. Sempre tá aqui, o povo alegre, brincando, né? E depender de mim, vai sempre continuar. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Participei da missa, participei da profissão. Ofertei umas moedinhas lá que a moça saiu pedindo, né? Eu acho que eu fiz a minha parte e São Pedro me abençoa cada vez mais. Com certeza. Obrigada, Margarete. A gente vai acompanhar todos os detalhes dessa festa aqui de São Pedro, que acontece no Mercado da Pedreira. A gente pode ver a imagem do padroeiro, ela fica aqui nessa barca, como eu já havia mencionado. Mas durante o ano inteiro, a imagem fica aqui no centro dessa parte, que é o mercado de carne, dentro de uma cúpula de vidro. É quando São Pedro, todos os dias, é saudado, é louvado por esses feirantes. Ele que é invocado, muitas vezes, como o santo padroeiro dos peixeiros. É o que dizem os vendedores aqui da feira. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui direto do Mercado Municipal da Pedreira, em Belém. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. E você acompanha ainda nesta edição, o sedentarismo atinge 67 milhões de brasileiros.